Música Agora tá filmando Nossa festeira pra vocês Fica ou vai? Chegou! Agora irá! Chegou! Muito bom gente! Meu querido, eu tô fazendo a vida que eu já não quero Que é uma maravilha Música Morte lá nos presentes Música Quantos aqui eu venho, sou um ser de fé Música Quantos erros, a mão a cara me Música Quantos aqui eu venho, sou um ser de fé Música 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 Obrigada Obrigada Aqui comigo Gil do Lampião Deixa eu apresentar aqui para os meninos Urbando aqui no Dinando Natalício Muito valeu E aqui Eu não conheço não E aqui Ele é bonito né Eu não conheço Na segunda Luizinho Agora Agora Eu não conheço 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 É, valeu!